Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Sofonias, Sofonias capítulo 3, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 19, nós vamos pensar sobre a alegria do Senhor, Sofonias, eu estou vendo algumas pessoas que levantaram a sobrancelha e estão, tem esse livro na Bíblia? Tem gente, procura aí que tem, você vai achar Sofonias em um livro bem pequenininho, ele é um dos profetas menores, são 12 profetas menores, e uma pessoa me perguntou na quarta-feira, pastor, por que profeta menor? Porque ele era baixinho igual ao Senhor? Falei, gente, pera lá, aí é maldade, né? Falei, não, porque ele escreveu pouco, é só por isso que ele é chamado de profeta menor. Mas o seu conteúdo é extremamente atual. O texto nos diz assim, a partir do versículo 15, o Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O Rei de Israel, o Senhor está no meio de você, você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá, Jerusalém, não tenha medo. Ó, Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você. Poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes. Estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Quero orar para que o Senhor abençoe os nossos líderes de célula, os nossos voluntários, mas também toque no nosso coração, nesse milagre que está acontecendo agora, que é esse culto, para que sejamos transformados pelo poder da sua palavra. Feche os teus olhos um instante e vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque ao olhar ao nosso redor, podemos ver pessoas que já estão te servindo, pessoas que estão com o coração conectado ao teu e desejosas por revelar a tua vontade. Continua, Pai, a abençoar a vida dos nossos voluntários. Continua a abençoar as suas famílias, os seus sonhos, aquilo que está lá no íntimo do seu ser. O Senhor pode abrir as janelas dos céus e derramar sobre a vida deles bênçãos espirituais. Mas agora eu quero clamar também pela vida dos nossos líderes de células. Pai, alguns ficaram de pé hoje aqui, outros estão trabalhando como voluntários também, mas eu sei que o Senhor tem se alegrado com essas pessoas. Por isso eu suplico ao Senhor que continue a conduzi-los, a abençoá-los, a livrá-los de todo o mal, de todo o perigo, para que eles possam experimentar dia após dia uma porção dobrada da tua bênção, Pai. Cuida de cada um deles. Abençoa cada líder de célula da nossa igreja. Eu quero que vocês acompanhem comigo um vídeo que nós preparamos para que você entenda a importância desse grande movimento que nós estamos envolvidos aqui na igreja. Ter uma célula em casa é abrir a nossa casa para o avanço do reino, abençoar outras pessoas através da nossa casa. Quando a gente abriu a nossa casa para receber a célula, uma célula de família, a gente foi muito edificado também. Além de edificar, a gente é edificado. É algo muito gratificante. Eu sinto Deus erramando bênção sobre a minha casa. O que Jesus tem feito na minha vida, através da célula na minha casa, é esse meu carinho, esse meu zelo e esse meu servir para a célula, sabe? E isso é algo que eu tenho também pegado como espelho dos meus pais, porque os meus pais também têm célula aqui em casa. Na verdade, um passo fundamental para a consolidação minha foi fazer parte de uma célula logo após eu me converter. Eu fui amado, fui cuidado, fui batizado através da célula. Eu posso dizer por mim que eu senti e pude viver o cuidado que Deus teve com a minha família. E a gente foi totalmente transformados, restaurados, momentos de mesa e os meus filhos estão juntos. E a gente pode viver isso e passar isso para as outras pessoas que estão ali. O quão importante e quão transformador é a gente viver esse tempo de mesa. Eu consigo entender também que foi através da célula que eu entendi a importância da unidade, a importância de a gente caminhar com pessoas, de não caminhar sozinho, de sermos igreja. Eu me senti muito amado naquele momento que eu fui a primeira vez numa célula. E isso foi o que tocou meu coração para hoje, poder estar também liderando uma célula. Eu amo célula. Quem já se sentiu cuidado, protegido pela sua célula? Que maravilhoso, não é? Sabe, quando nós participamos de um movimento como esse, quando nós estamos conectados com outras pessoas, nós podemos sim contar com essas pessoas. Elas estão orando, estão cuidando, estão abençoando, estão lembrando das nossas vidas, estão presentes quando nós precisamos de socorro. Participar de uma célula é poder resgatar algo que no contexto de sofonias começou a virar realidade. O profeta sofonias viveu num contexto bem conturbado. O povo estava dividido. Eles adoravam a Deus, mas voltavam para os seus lares e adoravam os seus ídolos. A sua mente estava dividida. Eles queriam servir ao Senhor, mas ao mesmo tempo também serviam a outros deuses. A sua mente e o seu coração parece que não estavam completamente conectados a Deus. Então, sofonias, no capítulo 1, se levanta com uma grande palavra de acusação e de peso sobre esse povo. E ele traz esse alerta, como é costume dos profetas, chamando a atenção e dizendo que o que vocês estão fazendo, está trazendo sobre a vida de vocês a morte, a destruição. O que vocês estão vivendo, está trazendo sobre a vida de vocês um afastamento de Deus. E todo afastamento que nós temos de Deus, coloca a nossa vida em perigo. O que vocês estão fazendo agora, está desconectando toda a nação de Deus. Mas daí vem o capítulo 2. O capítulo 2 é uma linda oportunidade que Deus dá de arrependimento. Ele traz uma mensagem que abre portas, escancar as oportunidades. As pessoas estão ouvindo essa mensagem de sofonias nas praças, nas suas casas. Eu fico imaginando sofonias andando para um lado e para o outro e declarando essa verdade. Se vocês se arrependerem, se vocês mudarem o seu caminho, se vocês se aproximarem de Deus, Ele está de braços abertos para acolher cada um de vocês. Então, vem o capítulo 3. A segunda parte do capítulo 3, que lemos, é um poema. Um poema lindo. Eu diria que uma canção que precisa ser cantada por nós. A primeira coisa que nós aprendemos, ao olhar para essa canção que precisa ser cantada por nós, é que o Senhor é quem nos defende. O versículo 15 diz assim. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor está no meio de você. Você não precisa mais temer mal nenhum. O Senhor é o nosso defensor. Ele é quem luta por nós. Quando estamos amedrontados, quando não sabemos o que fazer, quando as coisas não seguem o mesmo padrão que nós estabelecemos ou idealizamos, o Senhor luta por nós. Ele é a nossa defesa. Eu não sei, a Bíblia tem umas coisas que para mim chamam bastante atenção. O próprio nome Sofonias, por exemplo, é muito interessante. Sofonias significa o Senhor guarda. Ou o Senhor protege. E aí eu fico imaginando Sofonias andando na cidade, pregando o Evangelho de Deus. Uma boa notícia do Senhor. E as pessoas olhando para ele e lembrando. Olhando para ele. O Senhor é o meu guardador. Eu sou protegido pelo Senhor. Olha ali o retrato personalizado de Deus. Para que eu possa olhar para aquele profeta e lembrar quem eu sou. Eu sou guardado, guardada pelo Senhor. Às vezes o medo nos paralisa. O receio, a ansiedade nos deixa petrificados. Diante da oportunidade que Deus nos dá. O Senhor nos dá a oportunidade de fazer parte de algo incrível. Fazer parte de algo grandioso. Mas aí, nós olhamos para o nosso coração, para a nossa mente, para os nossos títulos talvez, para a nossa conta bancária, para a nossa condição. E falamos, não, não é possível, não vai dar, eu não consigo, não vai dar certo comigo. Talvez outra pessoa possa abrir a casa dela, talvez outra pessoa possa liderar uma cela. Mas comigo não, eu sou muito tímido, eu sou muito tímida. Eu não tenho a palavra certa, eu não tenho a instrução certa. Eu não sei o que fazer. Era assim. A conversa naquele momento era essa. As pessoas não sabiam o que fazer. Estavam amedrontadas. Então, Sofonias surge nesse cenário. No mesmo cenário que Jeremias, aliás. Para dizer para o povo. Que quem estava com eles, era o Senhor. Você não está sozinho. Você não foi abandonado, abandonada. Deus não esqueceu de você. Ele lembra de você. Tanto que te trouxe nesse dia, nesse lugar, para que você lembrasse dessa verdade. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. Ele te protege. Ele cuida da sua vida. O Senhor é quem te guarda. Há uma semana atrás. Eu estava na África. E aconteceu uma coisa muito interessante quando eu estava indo para a África. Peguei avião. Fui para São Paulo. Esperei o meu voo em São Paulo. Estava ansioso para voltar para a África em menos de três meses. Porque há três meses atrás, no final do ano passado, eu estava lá. Quando eu... Alcei voo com a tripulação, todo mundo. Voou 30 minutos. As telas começaram a piscar. As luzes todas começaram a piscar. Aí eu comecei a ouvir o desespero do pessoal. Meu Deus do céu. Vai cair. Aí eu vi uma senhorinha fazendo uma oração. Senhor, cobre com o teu manto esse avião. Eu falei, não cobre não. Senhor, cobre só essa parte. Deixa pelo menos a parte do piloto aberto para ele ver alguma coisa. E aí eu ouço aquela voz. Atenção, passageiros. Tivemos problemas técnicos. Vamos ter que voltar. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Sentei, orei e lembrei quem me guarda. Falei para a pessoa que estava do meu lado. Você acredita em Deus? Posso orar para que você se acalme? Sou extremamente nervosa. Desesperada. E as luzes continuavam piscando. Então nós descemos. Ao descer, já tinham três caminhões de bombeiros lá. Aí eu comecei a olhar assim e falei, é, eu acho que aconteceu alguma coisa séria. Mas o Senhor é quem me guarda. Nós descemos. Aí eles deram aquele voucher para você comer alguma coisa. Aí eu fui, peguei o voucher, olhei e falei, uau. Vou comer uma comida boa, porque o voucher é bem gordinho. O Senhor é quem nos guarda. Fui no restaurante. Pedi um prato que eu não sabia nem comer, aquele prato. Mas comi, fiquei olhando para o lado, fiquei olhando para o outro. Copiei as pessoas que tinham técnicas apuradas. E comi aquela comida deliciosa. Quarenta minutos depois, já estavam nos chamando para embarcar em outro avião. Calma. A minha poltrona era lá atrás. Eu geralmente pego atrás, porque ninguém quer ir atrás. Fica perto do banheiro, então o cheiro não é tão agradável assim. Eu sentei, olhei, a minha poltrona e as duas poltronas do lado estavam vazias. Eu falei, gente, eu vou dormir a noite toda. O Senhor é quem me guarda. Do nada, chega um rapaz, olha para mim e fala assim, senhora Dona Irã? Aí eu, ai meu Deus, sou eu, sou eu. O Senhor tem alguma bagagem? Eu falei, eu tenho sim, Senhor, está aqui em cima. Ah, o Senhor pode me acompanhar, por favor? O Senhor receber um upgrade, o Senhor vai na primeira classe. O Senhor é quem me guarda. Deixa eu fazer uma pergunta, alguém já viajou de primeira classe aqui? Ah, temos pessoas milionárias aqui na igreja. Eu sabia que vocês estavam aí. Gente, eu cheguei naquele lugar. É lindo demais. A televisão é maior do que a televisão da minha casa. Você recebe um menu, tem um monte de tipo diferente de comida. Tá bom, vou parar, porque senão, né? Vem para me olhar assim meio com inveja. Inveja não é de Deus. Eu subi, fui, cheguei no meu destino. Realizei o trabalho. Porque é o Senhor que nos guarda. Você pode, talvez, estar viajando agora, na jornada da sua vida, perto do banheiro. Um lugar isolado, que ninguém quer. Mas o Senhor é quem te guarda. Ele deseja fazer com que você cresça. Ele deseja que você revele o seu poder. Ele deseja que você abra a sua casa. Se encorajem de uma vez por todas e se torne um líder de célula. Se encorajem de uma vez por todas e pare de enrolar, porque é o Senhor que te guarda. Se você confiar no Senhor, entregar a sua vida e saber que a sua vida está direcionada por Ele. Você verá coisas extraordinárias. Porque é o Senhor que nos guarda. Mas não é só isso. Quando nós reconhecemos que nós somos guardados pelo Senhor. Nós vamos nos esforçar todos os dias. Para sermos melhores. Melhores pais, melhores filhos, melhores servos. E melhor servo do Senhor é extremamente gratificante. Porque você vai entender o que é viver no centro da vontade de Deus. E tudo pode estar desmoronando ao teu redor. Você vai ver uns sofonias andando perto de você. E você vai lembrar que é o Senhor que te guarda. Mas esse texto não termina aí. Versículo 16 e 17 nos diz assim. Naquele dia se dirá a Jerusalém. Não tenha medo. Ó, Sião, não desfaleça as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você. Poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele, a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por sua causa. A segunda coisa que nós descobrimos quando olhamos para esse texto é que além de sermos guardados, protegidos, conduzidos pelo Senhor, nós somos a alegria de Deus. Já parou para pensar nisso? Você é a alegria de Deus. Você é a alegria de Deus. Você é a alegria de Deus. Então, quando você permitir que alguns pensamentos intrusivos comecem a te levar para baixo, lembre quem você é. O Senhor te guarda, mas você é a alegria de Deus. Coisa maravilhosa. Quando ele olha para você, ele se alegra com o que você está fazendo. Lá na sua casa, ele está vendo você e ele se alegra com o que você está fazendo lá em casa. No seu trabalho, ele olha para você e ele se alegra com o que você está fazendo no seu trabalho, na escola, na faculdade, dirigindo. Quando ele se alegra com o que você está fazendo, ele se alegra com o que você está fazendo, porque você é a alegria de Deus. Você é a alegria de Deus. Então, quando você se olhar no espelho, lembre dessa verdade. Olha quem está aí, refletindo nesse espelho. A alegria de Deus. E quando você perceber que alguém esqueceu dessa verdade, não economize palavras. Chegue junto e fale, você é a alegria de Deus. Ânimo! Você é a alegria de Deus! Então, vai lá. Segue firme. Porque você é a alegria de Deus. Quando eu olho para o Senhor, eu gosto de imaginar o Senhor, muitas vezes com características parecidas com as nossas. Eu gosto de voltar para casa. Eu passo o dia, venho trabalhar, vou fazer visita, faço aquilo, faço aquilo outro, mas o momento de voltar para casa é maravilhoso demais. Eu paro o carro, os meus filhos já ficam em estado de alerta. Eu abro a porta, faço aquele barulhinho. E eu já ouço os pezinhos correndo. Aí chega alguém, pula. Pá! Me abraça e fica alguns segundos abraçado ali comigo. Aí chega a menor. Pá! Me abraça e fica ali alguns segundos abraçada comigo. Então, depois daquele tempo maravilhoso onde os meus filhos enchem o meu coração de alegria, eu ouço um latido. Aí eu corro. Porque a minha cachorra também quer o abraço dela. E eu fico lá com ela e faço carinho. E ela vira a barriga. Deixa aquela pancinha para cima e eu tenho que ficar ali pelo menos uns cinco minutos passando a mão naquela barriga. Depois ela senta e eu tenho que ficar mexendo atrás da orelha dela. Eu não sei o que tem atrás da orelha, porque ela gosta desse negócio de mexer atrás da orelha dela. E aí vem a minha esposa. E a minha esposa olha para mim com aquele olhar. E diz assim, que bom que você chegou, porque a roupa ainda está em cima da cama. Mas eu gosto de pensar que quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos o Senhor, quando nós dedicamos o que temos e somos a Deus, é esse tipo de alegria que Ele sente. Obviamente em proporções muito maiores. Porque eu entendi. Eu entendi que eu sou o instrumento nas mãos de Deus. Então, por esse motivo, eu sou a alegria de Deus. Eu entendi. Você já entendeu? Você já entendeu? Que quando você abre o seu coração para receber uma instrução, para ser um líder de célula, você está intensificando a alegria de Deus na sua vida. E aí você se fortalece, porque a palavra vai nos ensinar que a alegria do Senhor é a nossa força. Você já entendeu? Que quando você dedica o seu dom, o seu talento, seja no coral, seja na interpretação, seja apertando o botão, seja se organizando, seja levando gente para retiro, seja fazendo o que Deus está colocando nas suas mãos, você é a alegria de Deus. Estimula outros a compreenderem que elas também são. Você já entendeu? Que quando você senta para ensinar os seus filhos, para orar com eles, você é a alegria de Deus, porque você entendeu o propósito da tua missão. Você já compreendeu claramente que você não está sendo desafiado para fazer parte de um movimento ou de algo vazio, mas para fazer parte da história que Deus está escrevendo. Você é a alegria de Deus. Ele não quer somente te proteger, te abençoar, te guardar, mas Ele deseja que você também entenda quem você é. protegido, sim, guardado, abençoado, mas você também é a alegria do Senhor. É assim que você tem vivido? É isso que você tem entendido? É assim que você está dedicando a sua vida ao Senhor? Ainda vai nos dizer o texto Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que a aflingem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor em um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Além de você ser protegido, de você ser a alegria de Deus, você também ao compreender essas verdades se tornará o louvor que Deus quer ouvir. Você se tornará o louvor que Deus quer ouvir. No final do versículo 19, Sofonias usa uma ilustração um tanto quanto diferente. Ele fala sobre pessoas com deficiência, pessoas com limitação, pessoas com mobilidade reduzida. Nos nossos dias seriam pessoas que usam cadeiras de rodas, andadores, muletas, pessoas que têm uma idade mais avançada, mas que caminham com dificuldade, pessoas que tiveram AVC, alguma outra enfermidade degenerativa. Ele está usando um exemplo de pessoas que foram esquecidas, que foram abandonadas, que foram desprezadas no meio a todo esse turbilhão de situações que eles estavam vivendo. Mas o que ele está dizendo é que essas pessoas com fragilidades, com limitações, com dificuldades, com medos, com sensação de abandono, com depressões, com ansiedade, com tristezas, com angústia, com luto, com luta, essas pessoas se tornarão o louvor que Deus quer ouvir. Você não é só protegido, você não é só a alegria de Deus, mas você é também o louvor que Deus quer ouvir. Você é o louvor que Deus quer ouvir, eu não estou falando de canções, eu não estou falando de letra, eu não estou falando de melodia, eu estou falando de uma melodia que só a tua vida pode produzir, eu estou falando que a tua história tem um significado tão poderoso, tão grande, que Deus concedeu a você o privilégio de fazer algo que só você pode fazer. Quando eu era mais jovem, eu ficava me perguntando por que que a minha avó era cega, eu tinha que andar com a minha avó para cima e para baixo, eu ficava me perguntando por que que os meus primos eram surdos, só eu conseguia me comunicar com eles, então eu virei o intérprete deles e ia com eles para cima e para baixo também. Essa vergonha que eu sentia na minha infância, na minha adolescência, se transformou em louvor para a glória de Deus. A tua fragilidade, a tua fraqueza, os teus limites, aquilo que você acha que é uma incapacidade, na verdade, é o louvor que Deus quer ouvir quando você consagrar a ele. Foi o que eu fiz, eu consagrei ao Senhor a minha percepção distorcida sobre a pessoa com deficiência, e o que eu faço hoje? Trabalho com pessoas com deficiência, porque aquilo que era a minha dor, a minha vergonha, se transformou na minha força, mudou completamente, é a minha alegria, é o que queima forte no meu coração, mas o que é para você? É o medo? É algum trauma? É uma palavra que você ouviu um dia alguém falar para você e essa palavra entrou na sua mente e ainda hoje continua te machucar, é isso? Foi alguma coisa que alguém fez ou deixou de fazer que te limita e que não permite que você seja a alegria de Deus e seja o louvor, se torne o louvor que ele quer ouvir? Hoje é o dia onde nós podemos depositar todas essas coisas diante do altar do Senhor e eu tenho certeza que seremos curados porque nós somos o louvor que Deus quer ouvir nós somos o louvor que Deus quer ouvir então a minha história a minha vida o meu olhar o meu pensar o meu existir vai produzindo essa canção de adoração que outras pessoas começam a se envolver e ao se envolverem nessa canção de adoração juntos nós vamos adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus e esse é o louvor que Deus quer ouvir a minha e a sua vida depositada diante do altar dele Sofonias entendeu isso e algumas pessoas começaram a entender isso e aí ao invés de uma palavra pesada algo ofensivo algo que machuca ele escreve um poema e esse poema é cantado é vivido é um desafio é algo que nós precisamos dia após dia introduzir na nossa vida na nossa história e se tornar um louvor que Deus quer ouvir mas sabia que tem louvor que o diabo gosta de ouvir também porque existem dois caminhos ou você adora Deus ou você louva Deus ou você louva ou coisa ruim eu não vou falar canela fina porque a Mara não gosta que eu fale canela fina mas tem vários nomes né cramunhão coisa ruim capiroto sabe quando você faz isso ao invés de você se tornar o louvor que Deus quer ouvir você se torna o louvor que o inimigo quer ouvir quando você se limita Deus te criou para glorificar e para ser o louvor mas você está desafinado você não está no meio da orquestra hoje de manhã a gente tem uma orquestra tão linda você não está no meio do coral o coral está aqui e você está lá atrás tentando fazer parte usando até a mesma beca Deus nos chamou para viver esse grande desafio como igreja uma comunidade de fé que vai se tornar o louvor que Deus quer ouvir e vai entoar um canto de adoração através da vida tão poderoso que toda essa cidade se envolverá nisso e será transformada pelo poder de Deus que está exalando através da sua vida mas você tem louvado a quem sempre que murmuramos que reclamamos que não vivemos em contrição conectados com Deus nós estamos louvando nós estamos engrandecendo nós estamos adorando só que não é a Deus não mas sempre que entendemos que os desafios que Deus coloca para nós como igreja é um desafio que vem direto do trono da graça e nós nos encaixamos nesse desafio e desejamos viver esse desafio porque nós queremos ver muito mais de Deus nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor aí sim nós nos tornamos o louvor que Deus quer ouvir hoje eu quero orar por você que veio a esse lugar e que deseje começar a entoar um louvor que agrada a Deus através da sua vida do que você fala das coisas que você se apropria das coisas que você abandona das mudanças que você faz das que você deixa de fazer das decisões que você toma das decisões que você deixa de tomar tudo isso produzirá um louvor que glorificará o nome de Deus então seja uma melodia de adoração para esse mundo começando a ser essa melodia de adoração na sua casa começando a ser essa melodia de adoração no seu trabalho começando a ser essa melodia de adoração nos ambientes reais e nos ambientes virtuais não se engane todas as pessoas que estão lá olhando para você nas redes sociais estão querendo ouvir essa canção estão querendo se envolver nessa adoração não se engane os seus vizinhos estão de olho em você eles querem ouvir essa canção eles querem se envolver nessa atmosfera de adoração mas você tem sido o louvor que Deus gosta de ouvir louve através da sua vida louve através dos seus dons louve através da sua casa louve através da sua liderança louve através do seu coração aberto eu quero orar por você eu vou orar por você que se sente amedrontado então se você é essa pessoa que se sente amedrontada fica de pé eu vou orar para que o Senhor te fortaleça e todo medo caia por terra em nome de Jesus fica de pé se você é essa pessoa eu quero orar também por você que olha para dentro de si olha ao seu redor e diz assim eu quero muito ser a alegria de Deus mas eu não estou conseguindo eu preciso da intervenção do Senhor para vencer as minhas limitações limitações estas que muitas vezes eu mesmo tenho colocado se você essa pessoa se coloca de pé eu quero orar por você para que as tuas limitações fiquem hoje nesse lugar e ao sair dessa casa você vai sair fortalecido pelo poder do sangue de Jesus derramado sobre a sua vida e o Espírito Santo de Deus te conduzindo para coisas muito maiores e aí você vai poder se olhar no espelho e vai dizer eu realmente sou a alegria de Deus mas eu quero orar por você também que no momento das canções abre os seus lábios e louva fazendo parte desse grande espetáculo de adoração mas no seu dia a dia está em silêncio desafinado distante se você essa pessoa que deseja se tornar alguém que vai louvar o nome de Deus de todo seu coração com toda sua vida fazendo algo extraordinário para Deus coloca de pé nós vamos orar agora para que você se transforme na alegria de Deus e no louvor que Deus quer ouvir se coloca de pé se você é essa pessoa e para você que já se colocou de pé o desafio porque essa é a tua iniciativa é se capacitar é se tornar alguém que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas porque sabe o que Deus vai fazer ele vai derramar sobre você porções sobrenaturais dos seus dons dos seus talentos e você vai começar a realizar e fazer coisas que você nunca imaginou na vida e a tua vergonha a tua fraqueza aquilo que você acha que te limita se transformará em algo que vai ser a sua força então comece a se fortalecer agora dando um passo você que quer ser a alegria de Deus se transformar no louvor para Deus quero desafiar você a fazer parte desse grande movimento que nós estamos fazendo para treinar novos líderes se você é essa pessoa vai chegando aqui para frente venha nós vamos orar e eu quero impor as minhas mãos sobre vocês pedir para os meus colegas pastores fazerem a mesma coisa e hoje você vai sair diferente sai do seu lugar pede licença e vem aqui para frente nós vamos orar juntos agora pode vir pode vir vocês que estão lá na galeria pode descer pode vir pode vir venha vocês que estão lá pode vir vocês que estão aqui no meio venham vocês que estão lá venham também vocês que estão lá atrás pode vir quem está aqui atrás venha ali atrás também venha você lá atrás também venha vocês aqui no meio pode vir nós vamos orar pedindo ao Senhor para que hoje você lembre quem você é você é cuidado você é cuidada Deus está te protegendo Ele é o seu refúgio você está sendo protegido está sendo guardado está sendo treinado pelo Espírito Santo de Deus pode descer vai descendo as escadas aqui vou esperar você pode vir pode vir nós vamos orar juntos vamos colocar as mãos sobre vocês pedir ao Senhor que te instrumentalize os meus colegas pastores já vão chegando aqui eles vão desafiar vocês a fazerem esse pequeno cadastro para você fazer esse treinamento para você ser mais ainda intensificar mais ainda a alegria de Deus através da sua vida louvar ainda mais intensamente ao Senhor através da sua vida vou pedir para vocês toda a igreja se colocar de pé agora nós vamos estender nossas mãos sobre esses irmãos aqui sabe quando nós estendemos as nossas mãos a palavra de Deus vai nos dizer que nós estamos delegando autoridade sobre essas pessoas e dando liberdade a Deus para abrir as janelas dos céus e abençoar essas casas abençoar essas famílias abençoar essas vidas abençoar os sonhos aquilo que está profundo no coração que as vezes está limitado mas quando toda essa família estender a mão sobre a sua vida algumas coisas espirituais vão acontecer vou te dizer que vai acontecer as janelas dos céus vão se abrir e vai começar a ser derramado sobre a sua vida coisas maravilhosas e você vai começar a ver o Senhor fazendo coisas extraordinárias vamos orar juntos nós pedimos ao Senhor Senhor Jesus muito obrigado porque a tua palavra que nos lembra que o Senhor é o nosso refúgio e proteção então agora Pai na autoridade do nome de Jesus tira todo medo todo receio que os meus irmãos as minhas irmãs tem de se envolver numa obra tão grandiosa que essa igreja está engajada tira todo receio todo medo que eles têm de se envolver nas coisas do reino de Deus e da capacidade derrama Espírito Santo sobre a vida deles os teus dons ah Pai dá capacidade para que eles possam ver aquilo que o Senhor tem visto e ao se olharem no espelho da alma se perceberão como protegidos guardados pelo Senhor então se revela a eles em nome de Jesus mas Pai que eles também desejem alegrar o coração do Senhor através das suas vidas dedicadas no altar que eles desejem alegrar o coração do Senhor através das suas vidas consagradas no altar que eles se transformem na alegria de Deus e não esqueçam nunca mais que eles são a alegria de Deus então quando a tristeza tentar tomar lugar que a tua voz seja muito mais poderosa e que revele a eles quem eles são protegidos por Deus mas são também a alegria do Senhor servindo em todos os lugares onde eles se encontram Pai em nome de Jesus que eles também desde já passem a se tornar o louvor que Deus quer ouvir abandonando coisas que nos afastam de ti práticas que nos isolam e deixam completamente fora desse lindo coral de louvor e de adoração ao Senhor e que eles sejam uma expressão viva do louvor que Deus quer ouvir faz isso Pai em nome de Jesus Cristo o Cordeiro Santo de Deus amém e amém eu vou pedir pra você ficar só um instantinho aqui os nossos pastores estão chegando e eles vão perguntar pra você se você deseja se envolver mais nessa obra fazer parte desse treinamento conhecer mais um pouco nós precisamos de 400 líderes e você não foi movido do teu lugar pelo Espírito Santo por nada você foi movido do seu lugar pelo Espírito Santo porque você é a alegria de Deus porque você é o louvor que Deus quer ouvir então ouve com atenção mas se por acaso eles não conseguirem chegar aí até você nós temos esse link você que está em casa também pode entrar www.pibcuritiba.org.br barra novos líderes e nós vamos nos encontrar com vocês treiná-los caminhar junto e vocês vão ser bênção por ecoar a alegria e por ser o louvor que Deus quer ouvir agora sim você pode voltar para o teu lugar com coração alegre feliz porque Deus tem muito mais para fazer através da sua vida eu quero fazer mais uma pergunta enquanto o louvor está tocando alguém nesse lugar que veio nesse dia hoje aqui que ouviu essa mensagem uma mensagem de transformação pela primeira vez que gostaria de entregar a sua vida a Jesus que quer dizer assim Senhor Jesus eu quero sentir a tua proteção eu quero ser guardado pelo Senhor eu quero ser a tua alegria eu quero ser um louvor por onde quer que eu esteja alguém aqui levanta a sua mão eu quero reconhecer você amém estou vendo ali estou vendo lá atrás alguém aí na galeria alguém aqui estou vendo lá atrás Deus te abençoe Deus te abençoe ali estou vendo também Deus te abençoe Deus abençoe alguém aqui no meio Deus abençoe fecha os teus olhos e repete essa oração comigo Senhor Jesus eu entendi que o Senhor que o Senhor é o meu refúgio e a minha proteção mas eu entendi também que eu sou a tua alegria então me faz viver para a tua glória todos os dias que eu seja que eu me torne todos os dias o louvor que o Senhor quer ouvir Espírito Santo de Deus sela essas decisões toca nesses corações trabalha nessas vidas para que cada um dos meus irmãos e irmãs que hoje levantaram as suas mãos na direção do Senhor vivam como alguém que confia plenamente no Senhor o seu guardador o seu Senhor e guarda os pais de todo perigo de todo mal e que o amor de Deus nosso Pai a graça de Jesus nosso Senhor e as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo teu povo aqui e com todo teu povo espalhado pela face dessa terra hoje e sempre amém e amém que Deus abençoe a sua preciosa vida e amém 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 amém